Este cine-concerto está integrado... O Instituto Confúcio da Universidade de Havair celebrou o seu oitavo aniversário com um cine-concerto intitulado Uma viagem musical por filmes de todos os tempos ou no dia 21 de abril passado no Centro Multimeios de Espinho. Penso que é importante reforçar o bom que é ter parceiros com o município de Espinho associados a nós e a este projeto do Instituto Confúcio de Havair. A parceria entre o Instituto Confúcio e o município de Espinho foi assinada em 2016 e tem apresentado resultados positivos. Até ao momento, 2.500 alunos do ensino básico tiveram contacto com a cultura chinesa e o ensino de mandarim, garantindo a sustentabilidade do projeto. O concerto contou com repertórios de músicas de filmes de diversos países e épocas, apresentados pelas vozes da Soprano Isabel Alcobia e Mesa Araújo e do tenor Pedro Cruz, acompanhados ao piano por Shaolin. Inaugurado em 23 de abril de 2015, o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro tem como principal missão apoiar e promover o ensino da língua e da cultura chinesas em Portugal, reforçar a cooperação no domínio educativo entre a China e Portugal, bem como desenvolver atividades de investigação no âmbito das relações sino-portuguesas, desde a sua criação, tem realizado um extenso plano de atividades culturais e de investigação, incluindo a celebração das principais festividades chinesas. Para marcar o seu oitavo aniversário, o Instituto preparou um programa de atividades que culminou com o Ensino a Concerto, uma viagem musical por filmes de todos os tempos, onde apresentou seu hino, com música de Erganizo Dilkin e letra adaptada do poema Primavera, desagá-o-xiz-i. Primavera